Bom dia, eu já vou apresentar um artigo da Jornal de Pediagem de hoje dessa universidade francesa. O artigo foi recebido em 2018, em outubro de 2018, realizado em fevereiro de 2019 e aceito em março de 2019. Sobre as cirurgias de testículos leopalpáveis, depois de um ano, e o risco da atrofia de testículo associada ao não desenvolvimento da função testicular. Depois ou antes? Antes, né? Os testículos não descidos, a normalia é uma congelita mais comum, o artigo de curu gerencial masculino, pode acontecer de 3% a 5% em ser nascido a termo, e de 1,5% a 3% após 6 meses, devido a descida pós-natal. A manutenção da fertilidade e a prevenção da adrenalização, o objetivo principal da cirurgia para a correção dos testículos não descidos. E muitos estudos mostram a redução do número de célula germinativa em biófise testicular, com o tempo atrás da correção, elevando o risco dos testículos não palpáveis. O benefício da correção testicular aos 9 meses foi demonstrado no crescimento testicular, através da avaliação do tamanho, a ultrassom, no Instituto Prospectivo SUER, e existiu um consenso na correção de 6 a 12 meses, em crianças com o testículo não descido, ou no máximo 18 meses. Existiu um debate também acerca dos efeitos adversos da anestesia geral antes de 1 ano, e um debate a risco de atrofia testicular na correção em menor de 1 ano. O Carlson e o Arlen demonstraram não haver significância de um grau de atrofia testicular na correção antes e após 1 ano. O objetivo do estudo era avaliar a taxa de atrofia testicular em menor de 1 ano e investigar o crescimento testicular após a cirurgia. Os materiais e métodos foram testículos não palpáveis em avaliação clínica pré-operatória e após anestesia geral. Foram selecionados 88 pacientes, operados entre 2005 e 2014, com testículos viáveis na avaliação intraoperatória. Eles foram contactados para avaliação ultrassonográfica pós-cirúrgica. Foram 88 pacientes operados, com testículos viáveis, 55 deles responderam a solicitação, 8 pacientes tinham testículos não palpáveis bilateralmente, com presença confirmada pela avaliação hormonal que eles tinham testículos. E assim foram 63 testículos a serem avaliados. 25 deles tinham localização pré-operatória em região abdominal e 38 tinham em região abdominal alta. A idade média da correção foi de 9 meses. E toda a cirurgia é realizada por 3 cirurgiões experientes. O que foi feito a arctoplexia em um tempo, com a preservação de vasos espermáticos de 58 casos, que correspondeu a 92% dos casos. 54 casos tiveram incisão inguinal e 4 casos deles foram estregidos de aloparoscópio. O procedimento de Fowler-Stefans foi em 5 casos, um deles foi resolvido no primeiro estágio, foram 3 casos e em 2 estágios 2 casos. O Fowler-Stefans foi de 2 anos após a cirurgia e o Fowler-Stefans sempre foi realizado pelo cirurgião que fez a cirurgia. E sempre pelo mesmo cirurgião. O Fowler-Stefans foi realizado por 2 radiologistas usando técnica padronizada, 2 radiologistas experientes também. Foi avaliada a ecogenicidade dividida entre normal e não homogênea. E o volume calculado foi de forma elipsoide. Causas unilaterais foi calculada a razão entre o volume do lado operado e o lado sadio. Testículos atrofiados correspondiam a menor do que metade do testículo contralateral. Nesse estudo. E em casos bilaterais, que não tinham testículo bilaterais e tinham sido operados bilateralmente, a atrofia correspondia a um volume menor do que 0,2 ml em pacientes menores de 2 anos. Os resultados foram um valor médio de 68 meses. variação clínica de 62 e 63 testículos escrotais. Um deles estava em posição ingnal superficial, abdominal alto inicialmente. A variação radiológica foi feita em todos os casos. E todos eles apresentaram estrutura homogênea do testículo. Dois casos só apresentaram microlitias. A atrofia do testicular apareceu em 7 casos, correspondeu a 11%. Quatro deles eram unilaterais, uma razão do testicular menor de metade do contralateral. E três deles inicialmente eram abdominais. A correção deles foi feita em um estágio com preservação vascular. Os testículos não testes bilaterais eram três casos, corresponderam a 19%, que tinham um volume menor do que 0,2, que foi o padrão que eles estabeleceram nesses estudos. E a localização inicial era abdominal. Foi feito um procedimento de Fowler-Stefnes em dois casos. O crescimento do testicular apresentou um volume médio de 0,88, numa razão de 0 até 1,8. Essa é a razão. 14 pacientes tiveram a razão maior que 1. O volume médio foi de 0,97, significativamente maior em pacientes que tinham o testículo prévio em região inguinal do que aqueles que tinham o testículo em região abdominal, que foi de 0,71. Mostrou que esses testículos em região abdominal levaram a uma atrofia maior do que os que se apresentavam em região inguinal. A gente pode ver que cirurgia em um estágio foi feita 16 em região abdominal e 38 em região inguinal. A laparoscópica, 4 dos pacientes que tinham o testículo em região abdominal e 0 na região inguinal. E a Fowler-Stefnes, 5 dos que tinham o testículo em região abdominal e 0 na região inguinal. 6 dos abdominais que se apresentaram 24% tiveram atrofia testicular e só 1 daqueles que tinham atrofia testicular em região inguinal. A razão de crescimento na região inguinal foi de 3 e na abdominal de 1. Teve uma significante estatística para a falta de crescimento, para demonstrar que eles que estavam em região abdominal tiveram uma maior chance de atrofia. localização abdominal eram 14, unilateral e bilateral eram 11, na região inguinal 33 unilateral e 5 em região bilateral. Desculpa, bilateral em região inguinal. Atrofia apareceu em 4 no bilateral e em 3 no bilateral. Demonstrou a significante estatística para essa tipo de alteração. A gente tem uma bilateral bilateral, que não tem mais significância de ser na região inguinal. Aqui a gente demonstra os fatores de risco para atrofia testicular. Como eu disse, as pacientes que apresentavam região abdominal tiveram maior chance de atrofia. A lateralidade não demonstrou tanta significância. Nenhum tipo de cirurgia. Discussão em risco de atrofia testicular na posição em menores de 1 ano. O Pencil fez uma meta-análise, que demonstrou que ele obteve sucesso em 96% dos casos sem atrofia. Esse Durel fez um estudo com uma taxa de atrofia global de 2,6%. O FN fez 1.400 artopexias, teve 5% de atrofia em correlacionamento com a idade. O Turup teve uma unidade média na cirurgia resultando em atrofia em pacientes com 2,4 anos. A unidade média das cirurgias com sucesso em 3 anos e 9 meses. E o Carson não teve aumento da chance de atrofia em pacientes menores de 13 meses. 33% tinha uma localização abdominal e 3% tinha uma localização inguinal. Em relação a técnica cirúrgica, o STEC fez formar endotexia e preservação vascular com sucesso de 89%. Falou o STEC com um estágio de 63% e 67% com a Falou o STEC em 2 estágios. O exposito teve uma relação de 83% no cirurgia videoeloparoscópica sem preservação vascular. Porém, ele apresentou uma redução de volume testicular. Nesse estudo, 11% dos pacientes apresentaram atrofia testicular. 24% delas eram abdominais e 3% eram liminais. Não houve aumento de risco em relação à idade dos pacientes. E a preservação vascular parece que foi um fator maior para bons resultados. No volume testicular, a atrofia foi definida por uma razão com volume menor que metade do lado contralateral. Isso pode ter diferença em outros estudos, essa relação com a atrofia. Não houve variação do tamanho do testículo no pré-operatório. Já que os científicos poderiam ser atróficos no pré-operatório. É difícil essa mensuração, justamente pela patologia do paciente. A razão maior que 1 apareceu em 26% após a cirurgia. Não sei hipóteses e cor para isso. A razão de volume significante maior no grupo de operado aos 9 meses em relação aos operados em 3 anos. e um alcance parcial no crescimento testicular após 4 anos nos pacientes tratados antes de 1 ano de idade e ausência naqueles tratados depois de 3 anos de idade. Ele demonstra que teve ausência de outros relatos na literatura, como falou aqui do longo, de estudo ou avaliação ultrassinográfica em pacientes operados antes de 1 ano. E a limitação do estudo, ele fala que a ausência de avaliação do tração pré-operatório, justamente pela patologia mesmo de apresentar essa dificuldade, ausência de pacientes operados com uma idade maior e avaliação hormonal e espermática. devido a avaliação hormonal e espermática dos pacientes. A corpus é que a cirurgia para testículo não descido antes de 1 ano de idade não demonstra isso superior na atrofia testicular em comparação aos operados em uma idade maior e ele demonstrou um benefício no aumento de volume testicular na correção em idade maiores. Esse artigo aí tem um viés importante. Ele não estudou paciente com idade maior, né? Não, tem paciente até... Até que idade? Acho que acima de 2 anos. Não, porque ali essa conclusão dele ficou estranha a minha conclusão. Mas enfim, ele tem um viés importante esse trabalho. Você sabe o que a cirurgia de Paul Stevens? É quando você faz uma nova escolarização, né? Você puxa do cremaço, porque tem ele do... Não. Você sabe o que que é Paul Stevens? É rico. Se ela só não se liga... Se liga a artéria testicular, né? E aguarda, daí a vascularização acessória do testículo se desenvolver pra aí posteriormente você descer com o testículo. Então você faz pro lado do testículo. Se a cirurgia de Paul Stevens é feito testículo abdominal alto, que não tem como ser colocado na bolsa escrotal. Então você clampeia ou corta o coronel espermático, você planteia e faz o segundo tempo ou corta e joga o testículo pra baixo, de cabeça pra baixo, fazendo com que essa vascularização seja mantida pela diferencial e pela crema estética. Então essa cirurgia, ela tem um índice de atrofia muito alto, proibitiva se for em um tempo só e se for em dois tempos, o índice de atrofia dela é de 20%. Então ele não poderia ter incluído Paul Stevens na amostra dela, na amostra dele. Paul Stevens vai aumentar a chance de atrofia. Aumenta a chance de atrofia, tanto é que mais da metade, se eu não me engano, das atrofias dele foram de Paul Stevens. Então esse é um viés importante pra ele. Mas fora isso, é um trabalho interessante porque é um segmento, que é uma coisa muito difícil de ser feito. e é uma coisa muito importante que vocês tem que saber, que essa idade de cirurgia do testículo, da criptorquia, ela mudou muito. Há algum tempo atrás o pessoal preconizava... Tem, tem. O pessoal preconizava que ela, até quando a paciente fosse adolescente. Aí foi mudando, foi mudando e chegou até os dois anos. E hoje se preconiza que isso tem que ser cada vez mais cedo. Então a idade ideal é de seis e nove meses. Só que tem um problema na anestesia. Então o pessoal provoca um pouco até um ano, um ano e meio. Mas o ideal é que até um ano esteja resolvido a criptorquia do paciente. Tá? Paul Stevens, né? Paul Stevens, Stevens. Ele descreveu essa técnica em 1954, 55. Tá, tecnicamente. E aí outro ponto também, por exemplo. Esse ponto de corte, como tá cada vez mais reduzindo, tem grupos estudando alternativas. Uma laparoscopia que você falou. A laparoscopia é uma criança pequena, e quer que você fale muito maior. Então tem tudo isso pra gente ainda responder com as perguntas. Mas nós não somos objetivos aí. Então essas conclusões, eu não sei. É, a conclusão dele não bate com o objetivo. Avaliar a taxa de atrofia em menor de um ano. investigar o crescimento testicular após a cirurgia. Tudo bem. Mas aí ele bota que... Ele fez uma coisa que... Ele concluiu uma coisa que não fez. Ele concluiu uma coisa com crianças maiores. É, concluiu uma coisa que não fez. Então assim, isso é importante a gente ver. porque mesmo sendo publicado numa revista como essa... Qual foi? Foi a... É. O impacto dela é 1.7. É um aspecto, né. O fator do impacto, né cara... Mas você vê que são algumas coisas que podem passar. Desse vida ou não, não sei. Ah não. Isso aí na minha, na minha mão, não tinha sido... É. Isso aí é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E outra coisa, que até fala uma coisa importante, né. E a avaliação pré. Então, ele fala que é um viés também, é um problema do estudo que ele não conseguia trabalhar com o testículo não palpável, então, mesmo sendo não palpável, o ideal é você fazer um ultrassom inguinal, porque às vezes você está em um paciente mais gordinho, você não consegue palpar o ultrassom desse testículo mais alto. A ressonância é muito caro, é um exame mais caro, mas pode até ser feito, mas o que dá muito falso negativo também, não é um exame perfeito para visualizar o testículo, mas uma ultrassomografia preta eu podia fazer e não tem nenhum problema. Mas atualmente existe o consenso dessa idade, dessa idade lá para operar? Tem, até um ano. Até um ano. Você é um trabalho de uma forólogia, se eu não me engano, em 2012, 2013 e até hoje não é esse? Um ano. Um ano. Mas às vezes é difícil porque aí vem o pessoal que fala que, porra, anestesia, a cadeia, um ano. Um ano. De dois passou para um. Mas tem cara que fala que eram seis meses, tem cara que fala que é nove meses. Mas o pessoal tem operado o deadline um ano. Eu não sei na sua prática, mas na prática a gente pegar um paciente desse para operar nessa facilidade é complicado. É difícil. você descola mais ele, você manipula mais ele para trazer ele para a região. de tratamento. É óbvio que o testigo mais alto vai ter mais chance de atrofiar durante a cirurgia. Então, eu acho que talvez essa tabela seja a tabela mais importante para você guardar. Então, eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil. Exatamente. Olha lá, né? Falando Stephen. Quase todos atrofiáveis. É. assim, 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 uma prática. É uma diversidade. Tá? Muito obrigado. Então, assim, a única informação importante que ele conseguiu documentar é com relação à localização. Ele fala aqui da cirurgia também, mas... Esse artigo ele foi aceito porque ele teve um follow-up longo e uma amostra razoável, né? Exato. De mesmo assim, mas nem no documento conhecido. Eu acho que é interessante só para chamar a atenção. Você faz um 5% da amostra de atrofia para ele falar isso. Sim. É assim. É um viés de trabalho. Ele tinha que ter excluído o seu. Obrigado. Tá bom.